Calçadão central de Francisco Beltrão. Não, é um ringue de boxe. Um terreiro de capoeira. Ou seria um tatame? No fim de semana ensolarado, o coração de Beltrão recebeu uma demonstração de alunos e professores do Centro de Artes Marciais da Prefeitura. O centro conta com aproximadamente 200 alunos que praticam as modalidades a um custo reduzido. Bom, o evento aqui a gente procurou organizar com todas as artes marciais. A associação que a gente está montando é as artes marciais aqui de Francisco Beltrão. E daqui a pouco a gente vai fazer um alongamento, vai fazer uma apresentação de cada modalidade para o cidadão beltronense conhecer um pouquinho de cada modalidade que a gente tem hoje num espaço público cedido pela Prefeitura Municipal da cidade. Depois do alongamento, ação. Muito popular atualmente, o MMA ou Luta Livre exige técnicas de dominação e concentração mais complexas. Eu estou aqui do lado do Eric, ele é de marmeleiro, tem 16 anos e hoje recebeu a faixa preta. Eric, você faz o Karatê, pratica o Karatê desde os 6 anos de idade, né? Começou no Kaique. O que representa o Karatê na sua vida? Bom, cara, para mim é tudo, desde a criança eu já tinha. Agora, hoje em dia, o meu sonho mesmo é tentar entrar para a seleção, tentar ir mais para frente, levar o Karatê. Hoje o Karatê para mim é tudo na minha vida quase. É o melhor esporte que eu já fiz, que eu já fiz várias, é o melhor esporte até hoje. E é o que eu mais gosto, que eu mais admiro, que eu mais treino, quase todo dia. Todos os professores das artes marciais estarão mostrando as suas atividades aqui no calçadão para a população, divulgando um pouquinho a sua arte marcial. Quem se interessar, estiver assistindo a reportagem em casa, quiser se inscrever, quiser participar, como é que faz? Ó, pode ligar para a Secretaria de Esportes, pode ir no Centro de Artes Marciais, que fica situado na antiga PAI, pode ligar para mim, depois vai passar o telefone. Enfim, qualquer professor, ele está com todos, está apto a dar informação, horários, valores, existem projetos, existem bolsas, existem mensalidades baixas. Praticamente a metade do valor das academias da cidade, justamente para ajudar a nossa população e ajudar as crianças a dar um incentivo maior, uma formação melhor, um cidadão melhor para a nossa sociedade. Ficou interessado? Quer entrar em forma praticando arte marcial? É só procurar o Centro de Artes Marciais da Prefeitura, na Antiga PAI, no bairro Alvorada, de segunda a sábado, no período da tarde e da noite.